Olá queridos, eu espero que vocês estejam todos bem. Basicamente, a nossa aula hoje vai ser bem tranquila, bem tranquila mesmo. E aí, como de costume, como vem acontecendo nas últimas aulas, pausa o vídeo, tá ok? Pausa aí o vídeo e vai buscar o teu livro de português e abre na página 136, tá? Que nós vamos fazer a correção da atividade, tá ok? E aí, agora que eu imagino aí que você está com o seu livro em mãos, né? Eu espero, pelo menos, tá? Eu vou colocar aqui a captura de tela, tá ok? E nós vamos fazer a correção da atividade. Só um minuto. Pronto, ó. Tá aqui. A atividade da aula passada, eu passei para vocês, página 136, questão 1 a 6, tá? E aí, a primeira questão diz o seguinte. Na sessão anterior, você identificou o movimento argumentativo presente no primeiro parágrafo do texto, a concessão, indicativa de que duas perspectivas de mesmo fato estão sendo consideradas, tá? Então, só para relembrar, tá? Eu estou olhando aqui porque eu estou com o livro em mãos para acompanhar, logicamente. Tá ok? Aula passada, nós vimos três movimentos argumentativos, tá? Que é a aprovação. Os argumentos reforçam a opinião, um ponto de vista sobre o fato, tá? Nós vimos a refutação, que os argumentos anulam uma posição ou um ponto de vista, tá? E nós vimos a concessão, que é o movimento mais complexo de argumentação, que consiste em comparar pontos de vista pró e contra o posicionamento adotado, apresentando o ponto de vista contrário, tá ok? Algumas vezes até concordando parcialmente com ele, tá? Então, nós vimos esses três movimentos argumentativos e o movimento argumentativo presente no primeiro parágrafo do texto da página 132, né? Aquela carta aberta da aula passada é a concessão. Por quê? Porque ele começa assumindo, né, que existem sim avanços, mas, porém, contudo, todavia, ainda há muito o que se fazer. Tá ok? Vou colocar aqui a captura de tela de novo. Só um instante. Pronto. Foi parar no Facebook, mas não olhem, tá? Não se preocupem. E aí, ó... Na sessão anterior, tá? Só repetindo, você identificou o movimento argumentativo presente no primeiro parágrafo do texto, a concessão, indicativa de que duas perspectivas de um mesmo fato estão sendo consideradas. Em sua opinião, que palavra indica uma concessão nesse trecho? Ou seja, que palavra indica que o movimento argumentativo é uma concessão, tá? Repetindo. No texto que nós lemos, ele assume, sim, que há avanços, mas ainda muito a ser feito, tá? E aí, a palavra indicativa de que duas perspectivas de um mesmo fato estão sendo consideradas é... Vou colocar aqui, tá? A palavra é embora, tá? Ela aí que indica que são duas perspectivas de um mesmo fato, tá ok? E aí, tá? Nós temos a alternativa B, né? Que outras palavras ou expressões poderiam substituí-la, tá? Muito simples, você pega aí sinônimos da palavra e ir embora, né? Você pode colocar... Apesar de... Mesmo que... Ainda, tá? São algumas palavrinhas que podem aí substituir. E aí, em termos de movimento argumentativo, o que é feito de sentido essa palavra produz no texto, tá? Ela indica, sim, que os autores acham, que concordam, que há melhorias, tá? Mas, contudo, né, eles acham... Eles também acham que ainda há muito a ser feito, tá ok? Questão 2, muito fácil, tá? No segundo parágrafo, aqui se refere à expressão 13% da população brasileira. Eu posso até colocar aqui, ó... População idosa. Né? Muito simples aqui, tá? Ainda no segundo parágrafo, o texto apresenta algumas perguntas e usa a primeira pessoa do plural, nós. Estamos fazendo, temos. Em sua opinião, qual é a intenção do autor a usar essa pessoa do verbo, tá? Então, qual é a intenção do autor, né, a usar a primeira pessoa do plural, tá? Nós estamos fazendo, nós temos. Com que intenção ele usa? Né? E aí, eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, tá? Mas ele usa com a intenção de se colocar junto à sociedade, tá? E ele usa também com o objetivo de atingir uma aproximação do leitor, tá? E por que que é importante? Porque passa a ideia, tá? Passa a ideia de que a aula pede todo mundo, né? E que o texto não é exatamente uma reivindicação, tá? Aliás, passa a ideia de que ele é uma reivindicação, mas tira todo aquele tom de, vamos dizer assim, de crítica, tá? Aquele tom de cobrança. Passa mais a ser um convite, vamos dizer assim, tá ok? Questão 4, no último parágrafo, a palavra todos foi usada em letras maiúsculas. O que se pretendeu atingir com isso? Eu também não sei se vocês conseguiram compreender isso, né? Mas a palavra, quando ele usa a palavra no texto, os autores usam, deixa bem claro, né? Que todos devem se envolver na questão. Né? Não é... A questão não é responsabilidade só de um grupo, mas sim de toda a sociedade. Tá ok? E aí nós temos a quinta questão, conforme você leu no boxe e saiba mais, o portal do envelhecimento procura fortalecer a cultura da longevidade. O que você entende por essa expressão, tá? Basicamente é uma questão pessoal, tá? Mas quando eu, pessoalmente, quando eu escuto falar de cultura da longevidade, eu penso, né, em uma cultura que... Onde os direitos, né, dos idosos são garantidos e que a população também seja educada, tá? Pra respeitar e pra garantir essa população idosa. Tá ok? Mas e aí, pessoal? E aí nós temos, tá? Observe o logo da Ampite, a associação que publicou uma carta aberta no Brasil, viu? Aliás, uma carta aberta no portal do envelhecimento. Perdão. Tá? Descreva a imagem e explique a mensagem... ...que ela pretende transmitir. Tá? Então, nós temos aí o Brasil, né, e nós temos no meio uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa. Tá? Então, de certa forma, ela procura aí transmitir que essas pessoas são parte, sim, da sociedade brasileira que elas merecem. Merecem, né, ter, serem, elas merecem visibilidade, tá? E aí, em sua opinião, o boneco usando bengala condiz com a cultura da longevidade. Por quê? Né? E aí é pessoal, tá? Mas o esperado é que vocês digam que sim, né? Porque o boneco realmente lembra uma pessoa idosa. Inclusive, como eu falei, a cultura da longevidade, né, é uma ideia que se refere muito à garantia dos direitos que os idosos possuem, tá? E também se refere a uma sociedade educada para respeitar esses direitos, tá? Respeitar o idoso. E aí, o que que acontece? Colocar aqui, tá? Só um minutinho, tá? Mudando aqui, ó. Ah, só para conferir se estava realmente na captura de tela. E aí, nós temos o gênero em foco, tá? Falando exatamente sobre a carta aberta, tá? E aí vai dizer o quê? Que a carta aberta pertence ao grupo dos gêneros epistolares, tá? Quando eu falo de epístola, eu falo de carta. Então, tem lá, né, alguns de vocês devem frequentar a igreja. Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Epístola quer dizer carta, tá? E aí, os gêneros epistolares é relativo a diferentes tipos de carta, tá? A carta aberta assemelha-se à carta pessoal em sua estrutura, pois se dirige a um destinatário, tá? Discorre sobre um tema e finaliza identificando o remetente. Diferente da carta pessoal, ela geralmente indica no seu título que é aberta, né? Então, tem lá, carta aberta sobre tal coisa, carta aberta sobre isso, carta aberta sobre aquilo, tá? Geralmente, não é regra. Quanto ao tema, a carta aberta trata de assuntos de interesse coletivo. Geralmente, realiza um protesto, uma queixa, uma denúncia, um alerta ou uma reivindicação, sempre baseada na apresentação de argumentos que fortalecem a reivindicação das cartas, tá? Leis, dados estatísticos, pesquisas científicas, depoimentos e etc. A carta aberta pode se dedicar também à expressão de uma opinião ou posicionamento, de apoio, de desagravo e etc. A intenção de quem a escreve é convencer o leitor das razões que motivaram sua escrita. Por isso, ela é uma importante ferramenta de participação social, tá ok? Se eu não me engano, vocês vão chegar ainda a estudar carta aberta, mas eu não lembro exatamente se é, se realmente são vocês ou se são o oitavo ano, tá? A carta aberta é introduzida com a apresentação do problema, queixa, opinião ou posicionamento que motivaram a sua escrita. O tema da carta fica mais evidente na parte do desenvolvimento, tá? Em que é feita, com uma análise do problema, tá? E nesse desenvolvimento também, tá? São encontrados a reivindicação e os argumentos que a fortalecem, tá? No entanto, embora o tema ele possa, ele geralmente apareça aí no desenvolvimento, tá? Ela também, o tema também pode aparecer no título, né? Onde nós temos aqui três exemplos, tá? Carta aberta. Carta aberta da ANSEPA, não sei se é esse nome, tá? Isso é grego, né? Sobre a decisão judicial que afeta a terra indígena, campa, do Rio Amargo Amônia, tá? E aí nós temos carta aberta em defesa da educação de jovens e adultos no município de Fortaleza. E nós temos carta aberta aos negros e negras que lutam pelo fim da escravidão do pensamento, tá? Então, são alguns exemplos aí, onde, alguns exemplos em que o tema já fica bem claro no título, tá? A carta aberta, ela é concluída com a solicitação de uma resolução do problema apresentado ou com a solicitação de uma mudança relativa à opinião ou ao posicionamento defendido nela, tá? Para que seja mais efetiva, é importante que aponte que tipo de solução reivindica, tá? Evitando solicitações do tipo, reivindicando as ações consistentes que dizem muito pouco sobre a solicitação em questão, tá? Então, só para explicar o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que uma boa conclusão de uma carta aberta, tá? Ela vai propor soluções, tá? Soluções reais, né? É necessário fazer isso? É necessário fazer aquilo? É necessário agir dessa forma, tá? Então, a boa conclusão, ela vai explicar, ela vai propor soluções, tá? Considerando os contextos de produção e de circulação, tá? A carta é destinada a várias pessoas ou grupos populacionais ou mesmo os órgãos, instituições, autoridades e etc. E é publicada em meio de grande visibilidade do público que se destina, tá? Virtual ou impresso. Ou pode ser também, tá? Distribuída a grande quantidade de pessoas. A linguagem, obviamente, é formal, tá? E obedece a norma culta, tá? E nós temos outros textos reivindicatórios, que é o abaixo assinado. Um documento específico para solicitação de algum interesse comum ao grupo de pessoas, tá? E aí, no qual os interessados assinam abaixo da solicitação. O seu nome se deve à forma cristalizada do seu texto. Seu nome se deve à forma cristalizada do seu texto, que geralmente começa com nós. Abaixo assinado, solicitamos e etc. Tá? É direcionado a um órgão ou uma pessoa que possa resolver a situação sobre a qual se faz a solicitação. E tem o objetivo de mostrar que um grande número de pessoas tem interesse no que está sendo solicitado. Tá? E aí, hoje nós temos muito abaixo assinados virtuais. Tá? Vocês podem ler aí o resto. E depois nós temos, tá? Outro exemplo aí de texto reivindicatório. Reivindicatório é a petição, tá? Que é um documento ainda mais específico que o abaixo assinado. Ela também faz uma reivindicação, mas é direcionado exclusivamente a um juiz de direito, né? Para o cumprimento de direitos garantidos por lei, tá? Os argumentos, nesse caso, devem ser jurídicos. Ou seja, precisa haver uma base legal sobre aquilo que está sendo solicitado. Preferencialmente com a apresentação de provas do descumprimento de uma lei pela outra parte dos envolvidos ou testemunha, tá? Ela pode ser individual ou coletiva, mas diferente dos demais textos reivindicatórios vistos nesta unidade, a petição transita na esfera jurídica, tá? E aí, basicamente foi isso, tá? Eu deixei, né? Vocês já viram, obviamente, tá? Eu espero que sim. Que na agenda de vocês, a atividade é a da página 136, tá? Aquela questão carta aberta, especificamente, né? No caso, aquelas questões que ficam à direita da página, tá ok? Repetindo, como sempre, não deixem de perguntar, não deixem de participar. Qualquer dúvida, me procura, tá? E é basicamente isso. Fiquem bem. Um abraço, tá? E repetindo, mais uma vez, se precisar, me procura. Beijão. Beijão.